RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai estudar os quatro porquês do português. Você sabia que existem quatro palavras muito parecidas na nossa língua, mas com funções diferentes? São os quatro porquês que iremos estudar hoje. Dentre eles, temos o porquê separado, sem acentuação, temos o porquê separado, com acento circunflexo no "-e", temos também o porquê junto, sem acentuação, e, por fim, o porquê junto, com acentuação. Percebe que são elas palavras diferentes, ainda que muito parecidas? É por isso que elas possuem grafias e funções diferentes. Vamos ver cada uma delas junto de alguns exemplos e entendermos como funcionam, tudo bem? Bom, o primeiro porquê que nós vimos é o porquê separado e sem acentuação. Este porquê nós utilizamos em frases interrogativas diretas ou indiretas, e também em orações em que precisamos colocá-lo como um pronome relativo. Por que não posso sair com meus amigos em frases como essa, em que há uma interrogação direta? Nós devemos utilizar o porquê separado e sem acentuação. Podemos perceber a função do porquê com mais facilidade, se fizermos a substituição desta palavra por um sinônimo, onde o significado da frase não muda. Como, por exemplo, se dissessemos Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Percebe? Esta e a primeira frase são diferentes, porém, o significado é o mesmo, já que substituímos este porquê pelas palavras por qual motivo. Bom, vamos conhecer, então, os outros porquês. Bom, o segundo porquê que iremos ver hoje é o porquê separado e com acento, o acento circunflexo na letra e. No caso deste porquê, por possuir um monossílabo tônico, no caso, a palavra que, devemos saber que ela sempre é utilizada no final de frase, como, por exemplo, em frases como O menino foi embora e nem disse porquê, ou em uma frase acompanhada de vocativo, como Ela não veio porque, mãe. O vocativo, no segundo exemplo, mostra para a gente que, mesmo que o porquê separado e com acento apareça sempre no final da frase, isso não significa que ele aparece junto do ponto final. Bom, já no terceiro exemplo, temos o porquê junto e sem acento. No caso desta palavra, nós temos uma conjunção, que, a depender da frase, tem também diferentes funções. Este porquê junto e sem acento costuma ser utilizado em respostas e explicações. Além disso, este porquê sem acentuação é considerado uma palavra átona. Podemos ver o seu funcionamento em frases como Choro porque machuquei o pé ou Ela não veio porque não quis. Percebe como, na primeira frase, o porquê é utilizado como conjunção, interligando o choro à causa, que é ter machucado o pé. Na segunda frase, também temos o porquê sendo utilizado, dando explicação, dando o motivo do porquê Ela não veio, no caso, porque não quis. O primeiro exemplo poderíamos escrever da seguinte forma. Choro, pois machuquei o pé. Percebe como a palavra pois vem substituindo o porquê, porém mantendo a mesma função, o mesmo significado na frase? Bom, por fim, vamos entender como funciona o porquê junto, com acento. O porquê junto e com acento é considerado um substantivo. Este porquê geralmente vem acompanhado de um artigo definido ou indefinido, ou de um numeral. Por ser um substantivo, normalmente aparece junto de um determinante. Conseguimos perceber a função deste porquê em frases como me dê ao menos um porquê de toda essa confusão. Aqui, o porquê cumpre a sua função e poderia ser facilmente substituído pela palavra razão. Me dê ao menos uma razão de toda essa confusão. Bom, eu vou ficando por aqui. Convido você a fazer os exercícios da nossa plataforma para compreender melhor o conteúdo do vídeo de hoje. A gente se encontra no próximo vídeo, tudo bem? Até lá e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!